E tem a Patrícia, que tá representando o Grupo Educacional Favene. Ué, hoje é a Patrícia? Como que é o nome do meu mano que... Cadê o... o Lucas me abandonou hoje, ô Patrícia? Cadê o meu mano, o Lucas? Eu já tô aqui. Eu tô aqui substituindo o meu colega Lucas. Quero dizer que é um prazer, né, Tim, estar aqui no seu programa representando o Grupo Favene. Olá, princesa. Ouvi a sua história, me emocionei muito também. Você é uma guerreira, uma batalhadora e, assim, eu acredito que merece tudo o que tá acontecendo hoje aqui no programa pra você. É um prazer muito grande e uma alegria muito grande pro nosso diretor também, o Leandro Xavier, estar aqui contribuindo com a história da nossa princesa de hoje, viu, Natinho? Ai, que linda. É nada. Eu gosto demais do Grupo Favene. E vocês, quando entraram aqui, vocês entraram pra fazer a diferença. E você sabe que ela, ela falou que ela tá fazendo um curso, né? Porque ela quer poder ter mais cultura, poder se profissionalizar, pra poder ter coisas melhores na vida. E a Favene tá ligada nessa área da educação. Pode dar essa força pra minha princesa, né? Sim, com certeza. Nós acreditamos, assim, que através da educação nós realizamos sonhos, né, Natinho? Então, assim, educação é o caminho pra nós conquistarmos tudo. Então, em virtude disso, nós estamos aqui hoje pra contribuir com a história dela. E nós vamos trazer pra ela aí dois presentes. Posso falar o primeiro, já? Ai, meu Deus. Pode sim, pode sim. Já tô até com o fio na barriga. Jaqueline, ó, nós vamos estar presenteando, então, você também com 1.500 reais pra que você possa começar a realizar os seus sonhos. A Favene acredita muito, né? Nosso presidente é um grande sonhador. Ele nos incentiva diariamente a sonhar, conquistar. Então, eu creio que vai te ajudar bastante. E assim como você tá fazendo o EJA também, assim que você concluiu seus estudos, a Favene está te dando uma bolsa integral de uma graduação online. Ou seja, você vai poder fazer o curso superior aqui com a Favene, que é hoje uma das melhores faculdades do Sistema EAD de Ensino. E é 100% gratuito. Nós estamos presenteando você pra que você possa ir muito mais longe, crescer muito mais, viu? E é uma grande alegria pra nós estarmos realizando isso aí na sua vida, viu, Jaqueline? Olha, Patrícia, obrigado. Você sabe, você falou tudo. E ela tá tentando correr atrás, né? Tentando correr atrás de tudo que aconteceu na vida dela pra reverter isso e mostrar que de cabeça erguida ela vai vencer e a gente tá fazendo essa diferença. Vocês estão fazendo essa diferença porque educação é tudo. Muito obrigada. Muito obrigada. Um beijo pra todos vocês. Manda um beijão pro meu mano, Luca. Eu que agradeço. E o pessoal de casa que quiser conhecer mais aí sobre os nossos cursos da Favene, entra no nosso site, grupofavene.com.br. Um abração. Obrigada pela oportunidade, viu? Valeu. Um beijo. Minha amada.